Boa noite, meu nome é Luiz Bosco e eu sou o responsável pela página Psicologia Escolar e Educacional. Todas as terças-feiras, às 19h30, a gente tem aqui uma live e hoje eu vou falar sobre o tema escola e suicídio. A principal base dessa minha conversa hoje está nesse livro aqui Educação, Tensões e Desafios Contemporâneos organizado pelo meu amigo Maurício Saliba, pelo Fábio Gabriel, pela Flávia Martins e pelo Márcio de Carrere, pessoal aí da UEMP e eu participei desse livro com um capítulo. O capítulo fala justamente sobre esse tema que eu vou abordar hoje Escola e Suicídio. O título do capítulo aqui é Escola e Suicídio na Adolescência Uma abordagem fenomenológica. É esse o assunto que eu vou tratar aqui Nessa live, evidentemente, não vou entrar em esmiuçar tão teórica e tecnicamente o tema mas eu pretendo ter uma conversa aqui então estou à disposição para tirar dúvidas dar orientações, para a gente trocar uma ideia sobre esse tema que é bastante sensível que é complexo mas a gente tem que falar a respeito e essa é a primeira coisa que eu devo destacar a gente precisa falar a respeito desse tema eu sei que o suicídio não é algo assim agradável, festivo de se falar poderíamos conversar sobre tantas coisas a gente já está em um momento trágico em um momento difícil de fato o suicídio, ele é um fenômeno está presente em nossas vidas em algum momento estará, nem que a gente ouça falar talvez até de algum distante mas em algum momento isso chega a nós repito, mesmo que de forma distante mas vai chegar a nós a gente precisa então conhecer um pouquinho a seu respeito que a gente está falando então da escola a gente está falando aí desse ambiente onde as pessoas passam 12 anos de sua vida de segunda a sexta no mínimo aí 5 horas por dia é muita coisa é muito tempo é uma presença muito importante na vida das crianças dos adolescentes a escola é um lugar para onde essas crianças e adolescentes levam muitas de suas questões muitas vezes coisas que não aparecem em casa não ficam evidentes em casa por vários motivos por vários motivos às vezes algumas questões são difíceis de serem enxergadas em casa a gente então vai perceber por causa disso que muitas das questões dos adolescentes das crianças vão aparecer na escola eles vão levar para a escola lá onde eles convivem com os colegas lá onde eles sentem talvez um pouco mais a vontade para se expressar para agir de uma maneira mais livre ainda que a escola seja uma instituição fechadinha tenha um conjunto de regras preze muito pelo silêncio preze muito aí pela observância da disciplina mesmo assim a escola ainda é um espaço de socialização muito importante para as crianças e os adolescentes eles vivem isso eles sabem disso não com essas palavras mas eles sabem disso e ali então que eles conseguem estabelecer uma série de relações que são bastante importantes e podem acompanhá-los pela vida inteira então a escola participa e muito da vida da criança e do adolescente muito muito mesmo situações difíceis envolvendo as crianças e adolescentes vão aparecer vão dar as caras na escola vão dar as caras na escola é muito difícil que não dê é muito difícil que não apareça e isso diz respeito também então a questão do suicídio o problema do suicídio também vai aparecer na escola e a escola o que é que faz com isso? a escola toca pra frente pra que outra pessoa resolva? não não é o caminho a escola tem que virar uma instituição de saúde então? também não a escola é uma instituição de ensino tem suas finalidades específicas tem seus propósitos tem sua maneira de funcionar que a escola deve sim é oferecer ao menos acolhimento ao menos toda escola deveria ser adequadamente preparada para todas as questões que dizem respeito às emoções aos relacionamentos aos afetos ao bem-estar dos seus alunos deveria sim deveria ter obrigação das escolas com a lei que foi promulgada para termos psicólogos e assistentes sociais nas escolas talvez mude só que depende da boa vontade desse governo pra regulamentar isso e um governo que não liga pra 100 mil mortes eu acho que não vai pensar tão cedo em cumprir essa lei e colocar psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas mas é lei desde o ano passado independentemente de ser lei um espaço importantíssimo para o desenvolvimento das pessoas incluindo a socialização incluindo a formação cidadã incluindo a formação profissional e a formação intelectual tem responsabilidade sim no auxílio à saúde mental daqueles que ali participam da sua clientela dos alunos e alunas tem responsabilidade sim não adianta a escola quando eu falo escola não adianta os educadores ficarem buscando conforto em afirmações do tipo não não é nossa responsabilidade a gente não tem condições disso a gente não tem que marcar com isso então não é nossa responsabilidade se a gente tentar assumir essa responsabilidade vai cair sobre as nossas costas responsabilidades para as quais não estamos preparados consequências para as quais não estamos preparados realmente falta mais estrutura para a escola lidar com as questões da vida dos seus alunos falta melhores condições ok mas mesmo assim não tem como se eximir disso afinal educar não é só transmitir conteúdo não é só transmitir conteúdo eu sei que inclusive tem quem se oponha a esse termo educador porque quer ser classificado apenas como um professor como alguém que transmite o conteúdo para o qual foi treinado num curso de licenciatura tá eu entendo porque há muitas inquietações envolvidas nisso não nos sentimos preparados para lidar com essas questões mas não tem jeito o ato de ensinar não é mera transmissão de conteúdo esse tempo que a gente está vivendo de ensino à distância forçado está mostrando muito bem isso mas muito bem o quanto não há nada que substitua o contato face a face não há nada que substitua a presença o estarmos juntos para construirmos a aprendizagem e me diz uma coisa é uma relação tão mecânica assim para que o professor não se veja como alguém que deve se importar com o bem-estar daqueles que aprendem é uma relação tão massificada assim tão fordista então entra 30 eu enfio o conteúdo sai 30 entra 30 eu enfio o conteúdo sai 30 acredito que foi isso que o Paulo Freire quis dizer com a educação bancária em que o professor meramente deposita os conteúdos na cabeça dos alunos e eu falo isso com toda tranquilidade do mundo porque eu sou docente também sou docente de ensino superior e sei da nossa responsabilidade para a transmissão de conteúdo sem dúvida mas também para a formação de pessoas não é simplesmente transmitir conteúdo não é simplesmente preparar para vestibular por favor não é simplesmente preparar para o tal mercado de trabalho seja lá se for esse tal mercado de trabalho preparar pessoas é participar da construção de pessoas para a vida mais do que simplesmente para a construção de competência mais do que a nova base nacional curricular comuns BNCC e é como eu vou dizer assim de maneira simples um documentão que diz o que deve ser o ensino no Brasil então fala que agora temos aí as competências socioemocionais que fazem parte da formação que deve ser oferecida pelo ensino muito bem mas isso não pode ganhar também ares de mais um conteúdo a ser transmitido não pode ganhar ares de ser mais uma técnica a ser ensinada ninguém desenvolve seus aspectos emocionais ninguém desenvolve sua afetividade ninguém desenvolve seu jeito de se relacionar com as pessoas consigo mesmo e com o mundo simplesmente com mais conteúdo não é algo que deve ser da ordem do vivencial do experimentar do estar junto ali com alguém que vai te proporcionar uma vivência que vai fazer a mediação para uma vivência que realmente acrescentará algo e trará algo para a formação global para a formação total para a formação completa dessa pessoa então competência socioemocional virou mais uma disciplina com mais conteúdo e não não sei nem como é que está acontecendo se está virando uma espécie de educação moral e física porque a ideia é trabalhar-se aí bons sentimentos ou algo do tipo mas como? e as verdadeiras necessidades dessas crianças e adolescentes? as verdadeiras necessidades de sua existência? suas dúvidas? suas inquietações? seus medos? seus receios? estão presentes na sala de aula não adianta querer fazer a separação mundo da sala de aula mundo familiar mundo da rua mundo das questões pessoais isso isso não existe isso não existe criança, adolescente professor, gestor todo mundo vai para a escola com o mundo ao qual ele pertence e a escola é parte desse mundo ao qual ele pertence não adianta querer fazer essa separação essa distinção das coisas a gente sabe que é uma baita de uma bobagem separar aspectos profissionais de aspectos pessoais a gente separa bem forçosamente bem artificialmente querer enfiar isso ela abaixo de uma criança adolescente então acreditar que realmente não tem relação nenhuma a vida lá fora com a vida aí dentro da escola é uma ilusão que para algumas pessoas eu vejo que é confortável para muita gente eu vejo que é confortável porque tira de si qualquer responsabilidade de um mínimo envolvimento com os seus alunos estão se mantendo aquele papel distante de depositar conteúdo de ensinar coisas de avaliar de dar notas de fazer chamada e cumprir o horário e assim a vida segue mecanicamente vou dar um abraço aqui para Evelyn que foi estagiária de psicologia escolar e educacional lá na Unifil onde eu leciono abração Evelyn abração para todo mundo aí que está assistindo que está curtindo a nossa live deixe seu comentário mande seu boa noite faça sua pergunta e eu vou responder você que está vendo em outro momento pode deixar a pergunta também que a notícia me chega a notificação me chega e aí eu posso responder também beleza depois vai ter uma versão editada dessa live no meu canal de Youtube que se chama psicologia escolar e educacional também posta dessas questões uma responsabilidade da escola que vai além da mera transmissão de conteúdo aí a gente pode entrar em questões mais específicas como o que diz respeito ao suicídio a gente vai pensar que poderia ter sido feito com relação a alguém que comeceu o suicídio só depois que aconteceu tá talvez seja natural não gosto dessa palavra mas enfim a questão é se a gente está em uma instituição que lida aí com cinco centenas de garotos e garotas em formação com suas dúvidas com suas inquietações com seus dramas familiares e individuais com seus problemas econômicos e sociais a gente precisa já planejar sistematicamente inclusive como lidar com essas situações porque essas situações vão aparecer essas situações vão aparecer tiremos da nossa mente a concepção de suicídio como algo relacionado a uma situação de evidente desespero uma situação assim né que a pessoa está evidentemente muito sofrida tormentada não é preciso considerar que o suicídio pode estar presente em qualquer espaço em qualquer meio em qualquer comunidade e muitas vezes isso não está de forma evidente a pessoa que esteja pensando em tirar a própria vida pode não estar externando isso pode mas é muito comum que externalize sim e fale a respeito mas pode aí também não comentar nada tão abertamente pode comentar nada tão abertamente mas é comum que fale sim de qualquer forma é preciso que um ambiente que lida com tanta gente como a escola esteja minimamente preparado para isso não precisa fazer psicologia mas a gente não sabe o que fazer a gente não sabe o que falar estamos aqui para isso estamos aqui para orientar nesse sentido não precisa fazer psicologia não precisa ter uma palavra mágica não precisa ter uma grande sabedoria assim eu particularmente no meu trabalho em palestras com escolas em orientação a escolas cursos com educadores eu gosto sempre de trabalhar com as coisas simples porque eu sei que realmente não adianta passar uma amassada de informações super complexas técnicas muitas vezes estão aí fora do alcance da nossa compreensão a questão então é a gente dispor de algumas informações podem ser simples mas são bastante importantes mas são bitais quais informações são essas vamos direto vamos direto uma coisa que eu já falei né pessoa está pensando em suicídio é comum que fale sim esquece aquele papo do senso comum que quem quer não fala faz fala assim fala pessoalmente fala pelas redes sociais faz piadas piadas que muitas vezes assim são estranhas são fora de contexto sabe por exemplo a pessoa pode fazer piadas sobre morte as vezes fazer comentários estranhos aparentemente aberrantes com relação a situação fala do tipo era melhor que Deus me levasse era melhor que eu morresse agora eu sou um sardo é claro que não pode tomar isso esse indício esse comportamento de forma isolada não vai ser assim ai meu Deus a pessoa falou isso então ela está pensando em suicídio não é uma das coisas a ser observada é preciso observar também se a pessoa mudou muito a sua maneira de agir habitual também pode ser indício de um monte de outras coisas mas são assim coisinhas que a gente vai observando coisinhas que a gente vai observando se a pessoa está postando nas redes sociais muitas coisas sobre tirar a própria vida sobre acabar com a própria vida eu sei que há um tempinho não sei precisar há quanto tempo a gente tem uma moda dos memes entre adolescentes uns memes de conteúdo meio triste até sombrio em que eles colocam uma ilustração completamente fora de contexto completamente fora de contexto às vezes até cômica e uma frase em alguma fonte bem ruimzinha assim bem bizonha assim falando assim algo do tipo é não gosto da minha vida odeio minha vida enfim algum queixume assim alguma coisa menosprezando a si mesmo eu sei que existe então essa uma espécie de moda nesse meme mas de qualquer forma é algo que precisa ser observado eu penso que dá pra falar aqui a esse respeito isso é existe um mal estar da adolescência hoje que precisa ser melhor compreendido esse mal estar não é exatamente como eu já ouvi algumas pessoas falarem essa geração é frágil não acho que seja por aí não até porque muitas vezes esse discurso é muito um discurso de era dourada na minha época foi bom como éramos fortes não era não mentira era nada então assim não é essa geração é mais frágil não acredito que essa geração na verdade está tentando encontrar espaço para expressar o que sente para expressar suas preocupações consigo mesmo com o mundo não está encontrando e aí vai na rede social e através desse humor peculiar expressa todas as suas dores todas as suas dúvidas e daí esse humor peculiar como toda forma de humor permite que a gente expresse questões difíceis de uma forma um pouco menos dolorosa de uma forma mais aceitável de uma forma que permite fugir do assunto depois caso tenha alguma consequência era só um médico não está vendo eu vejo muito mais uma necessidade de se expressar a internet promete esse espaço para se expressar mas ao mesmo tempo os adolescentes não estão encontrando esse espaço para se expressar dentro de casa de uma escola e a gente está aqui para falar da escola né então tudo aquilo que vier à tona tudo aquilo que o adolescente pressa precisa ser acolhido aí a gente tem um princípio muito importante tá precisa ser acolhido o que é esse ser acolhido basicamente é ouvir basicamente é ouvir porque o psicólogo tanto faz que as pessoas reclamam o psicólogo fala pouco ouve muito mas é que é isso basicamente acolher é ouvir então quando surgem essas questões das crianças dos adolescentes é preciso dar atenção mesmo que muitas vezes pareça assim não tem nada a ver com nada mesmo que pareça assim até descontextualizado aliás é aí que a gente tem que dar mais atenção ainda porque muitas vezes essa queixa vem de forma descontextualizada as queixas não vêm expressas tão diretamente nem adulto sabe expressar suas dores adequadamente uma questão de informação como a criança adolescente vai saber ninguém sabe ninguém sabe expressar com todas as letras ó tá acontecendo assim comigo ninguém sabe expressar sabe e aí a gente expressa de outras formas tem gente que fica agressiva tem gente que fica irritada tem gente que fica destrutiva tem gente que fica em silêncio tem gente que fica fechada retraída amuada num canto que se isola tem várias formas daí né a gente percebendo então mudanças na atitude que costumava ser habitual dessa pessoa a gente se aproxima é simples assim a gente se aproxima oi tudo bem tá acontecendo quer conversar ah não quer conversar não tudo bem não quer conversar mas saiba que eu tô à disposição tá qualquer coisa passa lá na minha sala passa lá não sei onde no meu departamento no meu enfim manda e-mail quem se sente à vontade de passar o número do whatsapp tem o whatsapp profissional passa o whatsapp enfim coloque-se à disposição e se esse adolescente toma a iniciativa de conversar com você então acolha isso que eu tô falando isso que eu tô falando aí independe de questão específica do suicídio isso diz respeito a ser educador a trabalhar com pessoas a trabalhar com pessoas e aqui o pessoal tá falando Gabriela Cipola também foi minha aluna na Unifil legal o pessoal aparecendo aqui muito obrigado sejam bem-vindas a educação nunca foi atacada e menosprezada como nos dias atuais sendo que os professores e estudantes nunca foram tão exigidos como fazer essa ponta criar esse espaço de escuta diante da atual situação boa pergunta boa pergunta e a Gabriela Cipola que além de psicóloga também tem informação aí em licenciatura sabe do que ela tá falando aí realmente olha por favor isso aqui não pode ser tomado como apenas mais uma das inúmeras críticas que fazem aos professores que fazem a educação por favor eu tô pedindo aqui que a gente compreenda a que serve a educação o propósito não é só de transmissão de conteúdos e técnicos de jeito nenhum e de fato tanto educadores tanto professores quanto alunos estudantes estão sendo muito exigidos isso já é uma situação de algum tempo acredito também que a gente possa falar também do contexto específico da pandemia tá todo mundo aí meio sem rumo todo mundo batendo cabeça todo mundo tá difícil pra todo mundo tá difícil mesmo tá em todas as instituições em todos os níveis eu tenho trabalhado mesmo a distância aí com instituições diversas escola pública escola privada ensino básico ensino superior tá difícil pra todo mundo tá tá difícil pra todo mundo mesmo problemas são semelhantes o nível de evasão o nível de desinteresse do alunado desinteresse é cansaço mesmo é cansaço né não adianta não adianta a gente gosta a gente precisa é da essência do ser humano o contato estarmos juntos é da essência do ser humano a educação nunca foi atacada como nesse momento além da pandemia a gente tem aí então é um contexto infeliz aí em que é criticam a educação de maneira bastante infundada falam aí bastante absurdos falam coisas assim é terríveis não é de doutrinação e um monte de bobagem também sim estão fazendo exigências demais para nossos professores e também para nossos alunos como a gente que a gente faz nessa situação não é olha é uma questão bastante complexa realmente eu tinha começado a falar a respeito do acolhimento não quero entrar numa vibe assim simplista ou do tipo autoajuda good vibes não é isso mas o acolhimento ele envolve também a gente ter unidade a gente se unir estarmos juntos nessa situação que a gente está juntos de verdade apoiando-se mutuamente fortalecendo-se mutuamente um do lado do outro tá um do lado do outro pra isso é preciso que o educador enquanto indivíduo cuide de si mesmo mas nunca vai ser suficiente cuidar de si mesmo se eu não cuido do outro se eu me preocupo só em cuidar de mim tá faltando uma parte da minha essência porque o ser humano ele é dialógico sempre dialógico inevitavelmente se eu procuro apenas o meu bem-estar esse bem-estar sempre vai ser afetado pelo mal-estar do outro se a gente convive no mesmo espaço que a escola a gente precisa cuidar-se um do outro e aí é claro que cuidar-se um do outro vai inclusive em alguns momentos esse com certeza é um deles se mobilizar politicamente pela valorização da categoria de professor pela valorização do ensino pela valorização da educação contra o sucateamento da educação contra as condições de trabalho ruins dos professores boa noite aqui pra Mariellen que tá acompanhando a gente também pessoal que tá acompanhando deixa sua curtida deixa seu recado deixa sua perguntinha e aí eu vou respondendo bom já começaram a falar aí de algumas coisas que ajudam a gente identificar possíveis situações em que alguém esteja pensando em suicídio por isso respeito a lidar com os adolescentes na escola como eu disse uma mudança de hábitos de atitudes fica muito diferente daquilo que costumava ser mas pode querer dizer um monte de coisa mas eu penso que esse indício ele é bastante interessante pra gente assim procurar se aproximar você como educador se aproximar dessa criança dessa adolescência o que mudou isso tudo e pode estar acontecendo um monte de coisa e pode estar acontecendo nada também sabe pode estar acontecendo nada não vai ser perdida essa aproximação não vai ser perdida essa aproximação porque mesmo que não esteja acontecendo qualquer coisa nada esteja acontecendo essa aproximação vai ser bacana estreita laço ajuda a promover um ambiente mais interessante na sala de aula na escola e aí assim esse discurso de falar de morte de falar de possibilidade de morte tirar a própria vida e aí assim tem outras questões mas aí a gente entra em aspectos mais técnicos eu honestamente penso que isso está bom no seguinte sentido a escola precisa olhar com atenção de verdade olhar com carinho para questões de seus alunos de suas alunas mandar um boa noite para o Evaldo que está acompanhando a gente aqui também só deixe aí o seu oi deixa a pergunta deixa o seu comentário veja bem eu estou falando de algumas coisas bem simples que infelizmente não é qualquer escola que tem isso eu vejo as escolas muitas vezes tomadas pelas preocupações burocráticas tá escola eu vejo as instituições de ensino tomadas pelas preocupações burocráticas tomadas pela preocupação em dar conta de emenda dar conta de conteúdo e deixando de lado esses aspectos do viver juntos do estarmos juntos do convivermos da formação integral do ser humano tudo tudo o que puja do cumprimento de burocracia e do cumprimento de emenda é visto pelas instituições de ensino como algo anômalo que atrapalha às vezes eu tenho a impressão assim as instituições de ensino não queriam seres humanos para trabalhar com eles queriam uma pedra para ser talhada sabe porque até animais e plantas requerem cuidado eu acho que muitas vezes as escolas querem uma pedra isso é aquele dito que eu acho horrível quando eu ouço quando alguém fala assim tal aluno é tão bonzinho tal aluno é tão boazinha é tão quietinha por quê? se o aluno é um aluno boazinha que não fala nada que não se manifesta que não se manifesta não exige atenção não exige desdobrar-se em relação a ele não exige cuidado e aí então qualquer coisa que sai da rotina burocratizada da instituição de ensino vira um forfé vira um escarcel gente lidar com o ser humano é isso ponto final lidar com o ser humano é isso ponto final não sei se tem tem gente da licenciatura me assistindo agora ao vivo ou na gravação mas entenda você vai lidar com gente você vai lidar com gente gente passa mal gente irritada gente perde a paciência sabe? todo mundo é isso não tem como quer trabalhar com educação? quer trabalhar com escola? você vai ter que lidar com essas pessoas não tem jeito não tem jeito não tem como ficar com isso não tem como mais importante do que a gente ver um manual de trabalho com suicídio é enfiar isso na nossa cabeça enfiar isso na nossa cabeça sabe? e que sim as instituições de ensino tem sim responsabilidade pelos seus educandos todas em todos os níveis tem sim uma coisa que eu tenho visto aqui a colar e ouvido também é é bonito as instituições falarem a respeito do suicídio só no setembro amarelo quando as pessoas sofressem apenas no mês de setembro isso ficou rodando na minha cabeça rodando na minha cabeça fiz outras lives tinha alguns temas que eu julgava urgente aí essa semana vai ser isso vai ser isso a gente precisa falar dessa questão claro que tem que ter as datas específicas as campanhas porque se não tiver a campanha tem instituição que não vai falar disso nunca tem que ter as campanhas então a questão aqui é a acolhida deve ser permanente as escolas e as instituições de ensino todas inclusive ensino superior precisam ter espaços permanentes para lidar com as nossas questões da nossa existência e não somente as questões intelectuais as escolas enfiam horas a fio de plantão de dúvida de plantão de treinamento para redação e cadê o momento de cuidar das questões aí e outras não são só as emocionais tem várias outras cadê cadê esse momento e aí repito quando uma coisa sai do eixo sai dessa rotina burocratizada fordista repetitiva mecanizada aí vira aquela coisa assim ó mas não estamos preparados aí uma tentativa de botar embaixo do tapete uma tentativa de mandar para o médico resolver para o neurologista resolver para o conselho tutelar resolver para a educação resolver também para a educação resolver também não é para ficar jogando para os outros aí evidentemente quem em uma situação mais difícil que tenha sido percebida é sempre necessário procurar ajuda profissional psicólogo do neurologista do médico em geral que seja é preciso claro que é preciso só que a ponta de lança de tudo isso é quem está no dia a dia da escola é quem está lá no dia a dia da escola que vai perceber essas coisas e vai poder agir de maneira preventiva antes que algo mais sério aconteça antes que uma tentativa difícil aconteça e aí repito a ferramenta que todo mundo tem a mão é o acolhimento é se aproximar procurar conversar a respeito esse artigo que eu escrevi aqui tirando a parte filosófica que eu fundamento tudo isso né é essa ideia simples que eu exponho aqui é essa ideia simples é claro que eu vou desdobrar algumas coisas aqui mas a gente tem aí princípios simples no que diz respeito a quê a gente está precisando então é a sensibilidade para lidar com as dores das pessoas para a própria também para a própria também porque esse cotidiano burocrático engole a nossa professores né e aí fica mais fácil a gente ligar o automático funcionar como máquina fora de vista também e não se importar com essas questões ou pedir que não se importa às vezes a gente até se importa mas fica fingindo que não se importa porque é mais fácil a gente precisa no ensino articular ações instituídas o que isso quer dizer ações formalmente organizadas da escola grupo de acolhida plantão psicológico transformar essas aulas competências emocionais em algo realmente interessante realmente útil sugestão em vez de aula grupo momentos vivenciais com dinâmicas com atividades com atividades lúdicas com discussões sobre temas complexos sobre temas difíceis a escola não pode fugir de tema difícil eu quero morrer quando a escola fala assim não fala de temas sensíveis com os nossos alunos porque que fala o que? porque que o psicólogo vai lá e fala o que? eu sei o que quer eu sei o que quer quer falar assim estude vença na vida passe no vestibular seja alguém faça medicina direito em dinharia eu sei que é isso que quer mas não não é isso que a gente tem que falar a gente tem que falar do mundo sofrido que é a adolescência tá? não é o mundinho cor de rosa a gente pega e fala assim ah, a escola foi a fase mais feliz da minha vida ah, a adolescência como era uma delícia a adolescência da minha época quando foi a adolescência da sua época? anos 60? anos 50? não sei quando que foi e de qualquer forma é o mito da adolescência dourada da época dourada da escola não, gente pra muitos adolescentes a escola é um inferno pra muitos adolescentes a adolescência é terrível é terrível ah, com essa idade tendo essas preocupações é com essa idade tendo essas preocupações e preocupações tão grandes a ponto de fazer a pessoa desanimar da própria existência e aí tem uma coisa assim pouco complexa vou tentar falar de um jeito simples a questão é começar a ficar indiferente com tudo aí a gente tem um problema bastante sério começa a ficar indiferente com tudo começa a tratar tudo com frieza fica distante de tudo como o Dostoiévski fala no sonho de um homem ridículo no começo principalmente desse ponto tem aí a indiferença totalmente indiferente com tudo totalmente indiferente com a vida indiferente consigo mesmo indiferente com o que acontece com ele é algo pra gente prestar bastante atenção porque daí essa indiferença então é o que? já não vale mais a pena se debater reclamar porque muitas vezes essa criança adolescente que tá agindo de maneira agressiva de maneira dura de maneira indisciplinada ainda há aí uma tentativa de se comunicar de mostrar que algo tá errado que algo tá doendo que algo tá incomodando o adolescente que se corta comete automutilação ainda tá tentando dar sentido como ele não consegue dar sentido por palavras vai dar sentido aí corporificando essa dor existencial esse sofrimento todo a partir do momento que não existe mais tentativa nenhuma existe apenas a indiferença aí é um baita de um sinal amarelo que tá assim não precisa chegar nisso não precisa chegar nisso todas aquelas situações que os adolescentes passam não podem ser menosprezadas não podem ser menosprezadas mesmo tá uma das coisas que eu mais ouço é que os adolescentes não tem voz não tem pra quem falar se eles estão com uma situação difícil tentem que não tem pra quem falar na família não vão ouvir vão falar que é frescura na escola também não vão ouvir vão falar que é frescura vão recorrer a quem é isso que me fala é isso que me fala e é isso que deve fazer então a gente pensar vai recorrer a quem e a escola precisa oferecer essa acolhida também precisa oferecer então como eu tava dizendo tanto de formas instituídas como também de formas cotidianas o que eu quero dizer com isso é em um estar minimamente disponível a acolher essas questões uma boa vontade dos professores pode fazer uma formação para os professores para essa acolhida pode pode fazer sim mas que todos estejam aí minimamente cientes da necessidade desse acolhimento cientes que a gente não entende muito bem o que é adolescência você quer saber por quê? porque a gente faz questão de esquecer o que foi a nossa adolescência no pai né e aí a maioria de nós esquece como na verdade não foi tão divertido para uns pode ser divertido mas para outros foi um negócio horrível e a gente precisa levar isso em consideração tentar tornar a escola então um espaço de acolhida um espaço então de realmente as pessoas que então a vontade para falar de suas questões onde elas não precisem fazer fazer essa desintegração do ser aqui eu boto minhas emoções aqui eu boto intelecto aqui eu boto profissional aqui eu boto o doméstico a gente não precisa fazer essa desintegração forçada cada coisa tem uma gavetinha muito separadinha assim não isso aí essa separação artificial produz em nós esse sofrimento a gente não sabe para quem recorrer a gente não sabe para quem se abrir não sabe para que lado buscar viver sem norte nenhum e aí dependendo das circunstâncias dependendo do que possa estar acontecendo rola essa total indiferença com tudo com a própria vida uma indiferença completa e aí para que continuar vivendo se tudo me é indiferença e aí por fim gostaria de trazer um dado no Brasil a maioria dos suicídios é como homens tá e aí também outra falha nossa quando fazem ações como por exemplo você tem do amarelo isso acaba mexendo muito com as garotas da escola então colocam os bilhetinhos no banheiro das garotas existe um uma acolhida maior das questões das garotas justamente porque é da cultura do feminino da formação do ser mulher abrir-se mais sobre os próprios sentimentos é da formação do macho machista não abrir-se sobre os próprios sentimentos não falar daquilo que tem e aí então isso entra nessa conta macabra dos suicídios no Brasil oito em cada dez suicídios no Brasil são cometidos por homens então é preciso dar atenção para os homens para os meninos sim evidentemente justamente considerando essa formação machista de nós homens é preciso então fazer uma abordagem diferenciada não é preciso se aproximar de outra forma se aproximar de outras maneiras se você fizer aquele bilhetinho de cartulina amarela em formato de coração dizendo assim você é lindo como eu faço muitas vezes na campanha para as garotas a maioria dos homens vai ter uma rejeição tem que levar isso em consideração ah mas isso é uma visão estereotipada do ser homem eu sei que é mas a gente tem que lidar tem que lidar com isso lidar com a realidade que existe muito de estereotipado no comportamento masculino e essa dureza de emoções aí esse fechamento essa não expressão do que tem que é parte do comportamento estereotipado tem que levar em consideração isso ao trabalhar as questões emocionais relativas aí aos meninos aos garotos aos nossos adolescentes né da boa noite para a Joyce que sempre acompanha as nossas lives que é minha aluna na FIO hoje estudo psicologia na Unesca pedagoga e eu já gostaria de abrir para perguntas comentários sugestões lembrando né então estou tomando como base aqui esse livro organizado pelo pessoal da UEMP é o segundo livro que eles organizam no qual eu participo primeira vez foi o arquivo de autoridade de saliva agora foi o arquivo de solo eu espero que eles não fiquem bravos comigo porque eles não fizeram o lançamento do livro e eu estou aqui fazendo o lançamento do meu capítulo tá bom abração para todo mundo da organização do livro a Flávia o Marcio Carreiro Maurício tá ali meu amigo Fábio Gabriel tá bom depois me chamem para o lançamento oficial do livro se houver espaço porque tem muita gente que escreveu esse livro tem vários assuntos vários assuntos mas vários assuntos esse livro tá bom pra caramba da editora Pedro e João Pedro e João já publiquei algumas outras vezes com a Pedro e João Pedro e João Editores é que ela é mais conhecida por ser uma editora que trabalha com textos bactinianos muito bem até o Rodolfo Fioruti que o diretor do IFR de Jacarezinho escreveu também tem coisa boa pra caramba meu texto tá aqui no meio muito bem o Evaldo tá perguntando aqui Luiz questões com o corpo do centro tem sido causa de sofrimento para muitos adolescentes opa questões com o corpo só não é corpo do centro só com o corpo tem sido causa de sofrimento para muitos adolescentes parece que os educadores têm dificuldade para lidar com essa temática sim sim talvez questões com o corpo estejam entre as questões clássicas da adolescência até uma literatura mais antiga sim a adolescência já fala disso o corpo se transforma você tem a perda do corpo infantil a perda do lugar de certo como vou dizer assim de certo conforto de certo privilégio da infância mas por favor entendam conforto e privilégio aí no sentido de que a infância é o lugar do paparico não é e aí entra na adolescência perde-se isso e tem que lidar então também com o corpo novo novas formas de se relacionar novas cobranças e aí assim o silenciar sobre as questões quaisquer que sejam sempre será pior e aí então ficar fingindo que as mudanças não estão acontecendo ficar fingindo que não tem que falar dessas coisas com os adolescentes sempre será pior sempre aquele momento de transição chamado esquisitamente de pré-adolescência é um dos que mais chegam a mim com situações muito curiosas uma das coisas que eu mais ouço é ah, essas meninas de 12 anos de shortinho maquiagem exagerada então ela de 11, 12 anos está experimentando o que é esse corpo novo dela aí ela faz aquela maquiagem exageradona vai para a escola parecendo Pikachu vai com um short que não cabe mais nela mas ela em Sikin e com aquele short e aí muitas vezes chega essa queixa assim ah, elas estão assanhadas primeiro que muitas vezes o que a gente alega estar observando na verdade diz respeito ao observador e não ao objeto observado entenda isso como se vê segundo tem que falar de sexualidade na escola tem que falar do corpo na escola tem que falar e por favor esquece Brasil esquece o mito da mamadeira de piroca por favor esquece essa tranqueira essa patifaria essa mentira trabalhar trabalhar a sexualidade na escola não ensinar safadeza cansado é possível ensinar de forma adequada para cada idade e é indispensável ensinar isso já ia resolver uns 50% dessa questão dos adolescentes com o próprio corpo já ia resolver uns 50% e aí tem questões que fogem do controle da escola mas a escola pode ter um espaço para conversar sobre isso sim eu falo aqui no meu artigo que muitas vezes o adolescente se vê como um monstro de Frankenstein ele tem um corpo que é pedaços de outros corpos então não identifica como o seu o monstro de Frankenstein ele nasce sem capacidade de falar ele vai precisar aprender a falar então o adolescente precisa dominar essas novas formas de comunicação que são exigidas dele de uma postura que não seja infantil e ao mesmo tempo não é adulta ele não é criança mas também não é adulto ele pode umas coisas mas ainda não pode outras sai daquele lugar então de uma certa primazia no meio familiar e passa a ser um infardo um inútil me dói ouvir quantos adolescentes relatam que eles se sentem inútil porque é isso que houve em casa é isso que houve em casa às vezes é um adolescente que cumpre o esperado sabe aquele esperado notas boas na escola bom comportamento disciplina não arruma problema e mesmo assim ele fica com a impressão de não ser suficiente para a família a família o rotula como músico sabe e aí e isso é muito frequente isso é muito frequente então assim e aí eu vou outra coisa que já escutei também parece que foi só passado os 12 anos que virou o disco virou uma chavinha e agora é só cobrança e aí as dores da adolescência não tem espaço e uma delas diz respeito a esse corpo que é esse monstro de Frankenstein que o adolescente muitas vezes se sente acontece que ele tenta enxertar em si pegar esses pedaços do monstro a partir do consumismo né porque existe um investimento gigante da indústria do consumo muito cima da adolescência e o leva a acreditar que deve ter um corpo assim assado deve ter o corpo da da instagram deve ter o corpo do esqueci o nome tava tentando lembrar agora dos marombeiros lá tem um deles que o pessoal fala bastante deve ter aparência assim ou assada né deve ter tal tal coisa deve se comportar de tal qual maneira e aí em meio a tantas cobranças vê que não consegue ser daquela forma que exigem dele eu tento falar pra eles você nunca vai ser da forma que estão exigindo que você seja jamais é preciso compreender isso nunca nunca a indústria do consumo a indústria cosmética da estética porque por favor estética é uma palavra tão bonita tão ampla tanto significado tanta profundidade mas enfim a indústria da estética insiste então em enfiar na nossa cabeça em obrigar a gente a consumir certos padrões que sempre serão inacessíveis sempre não tem como ser acessível porque senão para de vender não pode chegar assim ai cheguei aqui no ideal de beleza uhul tô bem então não porque daí para de vender tem sempre que ser inacessível o ideal de beleza tem sempre que estar além 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 nunca vai ser alcançado nunca vai ser alcançado acontece que compreender isso muitas vezes é difícil e ai então o adolescente a adolescente se cobra muito se ofende se humilha passa a culpar a si mesmo por não ter determinada aparência por não estar satisfeito satisfeito com o próprio corpo por não ser bonito ou bonita seja o que isso queira dizer né e essa culpa é muito corrosiva essa culpa é muito corrosiva tá muito presente nas falas das pessoas que praticam automutilação não confunda automutilação com suicídio por favor automutilação não é tentativa de suicídio que são fenômenos diferentes mas aí quando a gente está trabalhando com adolescentes eles têm uma vizinhança muito importante essa falta de aceitação de si mesmo essa culpa de não ser algo que esperam de não ter a aparência que esperam é sempre muito forte é sempre um fator muito importante e a gente deve acolher e também fazer um trabalho crítico tá isso vale para psicólogos que trabalham instituição de educação também tá qualquer instituição de educação não só escola superior medida socioeducativa tem que fazer um trabalho crítico com relação a ser do consumo do cosmético da aparência tem que fazer esse trabalho crítico sim não tem obrigação nenhuma 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 de ter a aparência que vivem e a gente tem que ter é um pouquinho difícil de se construir isso não adianta a frase de efeito mas você é bonita a sua forma você é bonito do seu jeito valorize sua beleza natural valorize empodere-se isso não é suficiente pessoa que se sente feia que se menospreza a si mesmo por causa disso vai fazer assim ah é fácil você falar você não tá na minha pele você não tá vivendo o que eu vivo entendeu você não tá sofrendo o que eu sou então é um trabalho mais complexo do que simplesmente ficar falando chavões de pseudo empoderamento não é empoderamento de verdade empoderamento de verdade requer uma postura crítica diante de tudo isso que tentam enfiar pela goela abaixo da gente inclusive através do instagram facebook e todas essas coiseiras o que mais pessoal obrigado pessoal que tá acompanhando obrigado pelas curtidas quem não deixou a curtida deixa a curtida aí isso ajuda a continuar com o nosso trabalho na terça-feira que vem é na terça-feira que vem semana que vem é a semana que a gente comemora semana do psicólogo basta um dia a gente fica a semana inteira é a semana do dia do psicólogo e aí na terça-feira que vem na live dessa paginazinha aqui às 19h30 eu vou trazer uma convidada muito especial uma convidada muito especial que é a Eduarda Rodrigues mais conhecida como Duda psicóloga graduada pela Unifil tem um trabalho excelente ela é mestranda em educação também mestranda em educação e trabalha com as questões relativas ao combate ao racismo ela tem uma ação muito sólida com relação a isso e ela vai conversar na terça-feira que vem então um pouco sobre a experiência profissional dela como tem sido a atuação dela e vai aí poder conversar com a gente sobre questões pertinentes à psicologia no que diz respeito ao racismo tema importantíssimo sempre atual e indispensável para todos nós psicólogos e psicólogas então não perde terça-feira que vem a gente vai conversar aqui com a Eduarda Rodrigues conhecida como Duda tudo bem meu pessoal tudo bem e a gente eu costumo fazer uma hora de live passei um pouquinho então vou ficando por aqui lembra-se de deixar sua curtida compartilha essa live com pessoas que você pode acrescentar algo para elas se é um tema muito complexo daria para falar muita coisa eu faço a escolha e aí por falar algumas coisas aparentemente óbvias coisas mínimas que dizem respeito a quê a gente precisa que a instituição chamada escola que as instituições de ensino preocupem menos com a burocracia e conteúdo e mais com as pessoas é basicamente é basicamente é basicamente isso e quando realmente surgir um problema completo de suicídio cabeça fria paciência tranquilidade pede ajuda profissional não deixe de lidar com a situação não serve para nada fingir que não está acontecendo não serve para nada não serve para nada fingir que infância e adolescência são unicórnios e arco-íris e os filhos carinhosos porque não são tem seus conflitos tem suas dores tem suas dificuldades e o sofrimento também tá tem sim qualquer linha de psicologia pode falar isso tá com clarinho então a gente precisa sim que a escola seja também um espaço de acolhimento um espaço de trabalhar com todas essas questões eu estou aí aberto para quem quiser conversar comigo tirar dúvidas comentar alguma coisa enfim quem quiser trocar uma ideia aí trabalho com palestras e cursos para escolas e outros espaços e empresas instituições em geral em geral e eu também me lembro sobre o que está acontecendo com a pandemia estou atendendo a distância modalidade quem quiser pode entrar em contato beleza estou ficando por aqui muito obrigado pessoal que participou aí quem está vendo a gravação pode mandar pergunta depois até mais cuidem-se fiquem em casa nada de ficar saindo só sai o mínimo indispensável pessoal que é obrigado a sair de casa para trabalhar não sai para outras coisas não está ficando no rolê beleza a pandemia não cessou está morrendo mil pessoas por dia o negócio está bravo está sério então nada de ficar dando rolê beleza valeu gente e até semana que vem que eu recebo a Duda para conversar com a gente valeu e aí que vem o negócio é a tira tira e a